Passar na Anbima pode ser muito mais fácil do que você imagina. Eu sou o Thiago Feitosa e no vídeo de hoje eu quero falar sobre swap. Swap é o tema do CPA 20 e na CPA 10 tem ali uma leve cobrança sobre swap, mas nada muito que você precisa conhecer, detalhes. Mas se você assistir esse vídeo, você vai conhecer detalhes do swap e vai mandar bem na CPA 10 e mandar bem na CPA 20. Antes de você continuar assistindo, eu vou te pedir uma coisa. Compartilhe esse vídeo porque eu sei que você conhece alguém que está estudando para a Anbima. Eu sei. Bom, vamos lá, falar sobre swap. Swap é troca de indexador. Imagina o seguinte, imagina que eu sou um importador e eu vou comprar uma máquina que é vendida em dólares, em dólares, que custa 50 mil dólares. Ok? Esse é o preço da nossa máquina. E que o dólar hoje está cotado a 2 reais. Bom, o dólar cotado a 2 reais, então significa que eu tenho 100 mil reais, que é exatamente o valor que eu preciso para comprar uma máquina que custa 50 mil dólares. Certo? Aí eu vou lá no teu banco, feliz da vida, com 100 mil reais no bolso e digo, olha, venha aqui investir o meu dinheiro porque daqui a 6 meses eu vou comprar uma máquina que está precificada em dólar e eu preciso ter 50 mil dólares. E aí eu vou lá e coloco meu dinheiro num CDB DI. Esperando que a rentabilidade do DI seja a mesma, obedeça a variação do dólar. Porque imagina, imagina que o DI sobe 10% e o dólar chegue a 4 reais. Subiu 100%. O que vai acontecer? Dos meus 100 mil que estavam no DI, eu ganhei 10%. Só que o dólar subiu 100%. Ou seja, eu tomei um prejuízo, porque eu vou precisar de mais 90 mil. Olha só, 50 mil dólares com dólar cotado a 2 reais é 100 mil reais. 50 mil dólares com dólar cotado a 4 reais é 200 mil reais. E a minha aplicação de 100 mil só tem 110. Ou seja, eu vou precisar de desembolsar mais 90. Só que você que é um gerente esperto, um atendente esperto que assistiu o vídeo do Tiago lá no YouTube, no Facebook, lembrou que tem um negócio chamado Swap e falou Tiago, eu vi um negócio aí que você pode fazer, chama-se Swap. Vamos lá que eu vou, não sei bem direito, mas eu vou te explicar. Basicamente é isso. Quando eu vou lá no teu banco e faço um CDB, que o mercado chama inclusive de CDB Swapado, por quê? O CDB, por exemplo, ele não pode ter variação no dólar, mas eu posso fazer um Swap. Então eu mantenho o meu CDB ativo, que é o CDB DI, mas eu troco o indexador e passo a receber a variação do dólar. Significa que se o dólar subir muito, esse meu CDB vai acompanhar a variação do dólar. Significa que se o dólar cair, esse CDB também vai acompanhar a variação do dólar. Imagina que o dólar caiu para R$1,00, tá? Lá no final eu vou ter quanto? Eu vou ter R$50.000, não mais R$100.000, porque caiu para R$1,00. Só que quanto eu terei? R$50.000. Qual que era o meu objetivo? Me proteger contra a oscilação do dólar. Eu precisava ter R$50.000, R$50.000. Então o Swap faz exatamente isso. O investidor tem um ativo, mas ele contrata um derivativo, que é um Swap, para receber outra variação. Então o ativo dele é DI e ele passa a receber dólar. Como é que funciona isso? Quando o investidor faz esse tipo de transação, ele fica, embora ele tenha lá um CDB DI, ele fica passivo no DI, ou seja, ele não recebe mais, e passa a ficar ativo no dólar. E o que ele vai ganhar? Ele vai ganhar a variação do dólar. Então imagina que, nesse exemplo, o dólar subiu, o DI subiu 10% e o dólar subiu 100%. Estou exagerando. O que vai acontecer? No vencimento, no vencimento, o teu banco vai acreditar um negócio na minha conta chamado de ajuste positivo, que é essa a diferença. Ok? Ajuste positivo. Agora imagina que o DI subiu 10% e o dólar subiu só 2%. Olha só, nesse exemplo, o meu ativo, DI, deu mais do que o dólar. O que vai acontecer no vencimento? O banco vai debitar da minha conta um negócio chamado ajuste negativo. Ok? Porque eu, apesar de ter comprado um ativo que é um ativo indexado ao DI, eu troquei o meu indexador para o dólar. Porque, nesse exemplo, eu sou um importador e preciso me proteger contra a oscilação do câmbio. Porque se o câmbio for para a altura, eu estou na roça. Certo? Ficou claro? Bem, então, esse era um vídeo falando sobre swap. Como sempre, o meu WhatsApp está na descrição desse vídeo, aqui embaixo ou aqui em cima. E o nosso site também está na descrição desse vídeo. Certo? Então é isso. Vejo você amanhã no próximo vídeo. Um grande abraço e tchau.